Era só dizer pra mim E hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração, por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor e de você nada restou Eu posso te dizer que nesse mundo O meu jeito de ser, era você Era te amar, não era sorpreso